Olá, bem-vindos a mais um episódio do Viagens Pelo Mundo com a Sónia Justo. Eu sou a Sónia Justo e hoje vamos falar sobre turismo militar. De lembrar que este programa passa na Rádio Sons do Sul, no meu canal do YouTube e em podcast. E hoje temos connosco o Rafael Oliveira. Olá, Rafael, muito bem-vindo! Olá, Sónia, tudo bem? Tudo bem! O Rafael tem o blog de viagens, que é o Oliraf, mas não tem só o blog, faz as outras coisas também, não é? Apresenta-te, diz-nos quem tu és, para quem não te conhece. Quem é que é o Rafael? Ok, antes de mais, bom dia audiência, bom dia de Sónias, já falamos. Sobre mim, para além do blog, que o nosso ministro de mercado é o turismo militar, eu tirei licenciatura em História e depois fiz uma estrada em Ciências de Documentação e Informação, área de arquivos. Ou seja, o meu foco é os arquivos fotográficos, lá está. Tentei que usar uma das minhas paixões, que é a parte da história, da fotografia e conciliar a parte profissional. Mas neste momento estou a trabalhar, como também gosto de livros, estou a trabalhar numa biblioteca universitária. E pronto, quando não tenho assim muita coisa para fugir um bocadinho do trabalho, vou arrumar livros e começo a folhear um bocadinho assim o meu trabalho. Pronto, isto é a parte, assim, profissional e depois, falta falar de mim, tenho 33 anos, sou de Lisboa, vivi 10 anos na Madeira, fui escuteiro também, é importante, porque também é uma ligação muito à parte da natureza. E agora estou, com a pandemia, voltei a fazer uma coisa que eu tinha perdido, particularmente aqui em Lisboa, quando estava na Madeira, fiz pelo menos uma caminhada quando estava na ilha e quando estive lá na última vez, o ano passado, há um ano estava a fazer, a descobrir o teletrabalho, uma coisa fantástica e agora custa muito regressar à parte presencial. Pois é, pois custa, pois custa. Eu sou adepto de um sistema híbrido, mas acho que ainda há muitas empresas que não são, e também isso mexe muito com a parte económica, não é fácil, eu vejo no meu caso a parte da restauração, há muita gente que depende da parte presencial e como nós na área do turismo, também a parte da restauração é muito importante. Sem as pessoas não há convívio e... Sim, sim, é diferente, claro. É diferente. Não querendo fugir, tenho 33 anos e gosto muito de história, de ler livros. E depois naturalmente nasceu o blog, o blog nasceu em 2011, mas houve um incremento bastante com as nomeações da BTL e com os prémios da literatura, a parte da fotografia na BTL, viagem, e a parte da escrita de viagens com os prémios da Via Verde e os latitudes e os discoveries. Com a pandemia isso também agora parou um bocadinho e havia outro, foi basicamente o meu foco, foi primeiro a parte da fotografia e contar histórias de viagens através do blog. E depois foi... A parte da escrita evoluiu, agora estamos a focarmos muito na escrita. Recentemente, o ano passado, como sou associado, e tu também és, da ABVP, eu entrei em uma das minhas histórias sobre a Lagoa de Óbidos. Sim, porque entraste no livro, não é? No segundo livro da ABVP. Quando estava em confinamento foi-nos proposto partilhar uma história de Portugal e eu optei por escrever, já tinha feito a experiência em 2020, mas faltava escrever a parte da escrita, porque eu gosto de escrever, mas não só gosto de demorar um bocadinho de tempo, eu sei que é uma antítese do que é hoje em dia, que é escrever muito e muito em abundância. Mas é a tua forma, não é? É a tua forma, é o teu estilo e é a forma como gostas de escrever. Exatamente, e eu agora também estou numa de... com a pandemia do slow travel. Sim, 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 mas eu também. Sim, eu também. Estou mais aqui por Portugal e principalmente aqui na região oeste, porque vai ser a região que eu vou... estou em mudanças e vou para conhecer um pouco mais os arredores e tenho de descobrir coisas fantásticas, que há coisas que nós passamos, queremos conhecer outros sítios longe de... No mundo inteiro também faz parte, é importante ter outras culturas, como foi o meu caso de Marrocos, de ir ao turismo militar, o principal fogo de ter ido a Marrocos foi a parte das fortificações portuguesas ao longo da costa. Mas isso, posso alongar mais para a frente, não tentar a contar um pouco de... Sim, olha, acho engraçado ter dito que viveste na Madeira, porque nota-se aí um sotaquezinho madeirense, assim, levezinho, mas nota-se um sotaque. Eu pensava que já tinha perdido, já estou quase há 10 anos aqui em Lisboa, muitas pessoas pensam que eu sou suriana ou alentejano, mas não digo que a parte da Madeira é a costela, que ficam... Não nasci lá, mas é a parte afetiva, basicamente, sei lá, foi com 10 anos e acho que a parte da adolescência até aos 18 anos foi onde a parte do crescimento... É muito desmarcante, sim. Foi uma forma... O sotaque, se calhar, foi uma forma de adaptar o homem, como se diz a máxima geográfica, o homem adapta-se ao meio. Então, se calhar o sotaque foi uma forma de adaptar... Mas agora está... Sim, e uma forma também de integração, não é? Exatamente. Acaba por ser, não é? Uma pessoa de Lisboa, vim para a Madeira... Claro. Sim, sim. Olha, isto do turismo militar, explica-nos lá o que é que é isto, porque eu acho que a maioria das pessoas nem tem a noção que isto existe. Quer dizer, eu também não tinha. Há uns anos é que comecei a ter esta consciência. Isto consiste no quê? É sim, o turismo militar acho que todos nós fazemos. As pessoas é que não dão conta. Exatamente. Se eu fosse explicar o conceito, é um bocado assim... Iamos entrar em uma parte académica, eu nunca... Não, nunca. Mas se todos nós fazemos turismo militar, por exemplo, se tu fores fazer as aldeias históricas de Portugal, tens os castelos, é a parte... Ou seja, o turismo, estás a fazer turismo, a passear pelas terras, conhecer agentes, saboreza, gastronomia e depois tens a parte militar, ou seja, os castelos, a parte índolo histórica, podes visitar um museu militar, eu te dou, por exemplo, o museu militar de Almeida, porque estamos nas aldeias históricas, estou a dar um exemplo. Sim. Tens o museu militar de Almeida, tem a ver com as invasões francesas, depois tens as recriações históricas, também a parte humana e os recriadores, no qual eu faço parte de um grupo de recriação aqui no Sobral de Montagraço, mas é a parte civil, não é a parte militar, que sou membro da guerrilha, ou seja, o povo que guerreava os franceses, essa também é a parte de turismo militar, tudo o que seja ligado à parte da gente e da gastronomia e depois tem associado também a parte histórica, os acontecimentos, a base de batalhas, um bocadinho também de dark, está na moda, o dark tourism, ligado à morte, campos de batalha, como referi anteriormente, e depois temos a parte dos museus de veículos militares, de carros de combate, aqui em Cacilhas temos um bom exemplo da Fragata Dom Fernando II e Glória, que agora tem uns programas muito interessantes de parte do serviço educativo, que é o marinheiro Sardinha, se não estou a erro, que faz animação para crianças e explica como é que eram as vivências dentro de uma fragata, um navio militar, da carreira da Índia, e acho que isso também puxa um bocadinho também para o imaginário das crianças, ou seja, o turismo militar puxa muito pelo nosso imaginário a parte medieval dos castelos, os títulos associados às férias medievais, dóbitos, por exemplo. Não fazia ideia que, por exemplo, quando estamos a visitar um castelo, e estava agora a lembrar quando fui visitar o castelo de Edimburgo, eles têm dentro do castelo a parte das prisões, têm mesmo uma recriação em que nós vamos ouvindo dois prisioneiros a falar, e nós entramos e está tudo como se fosse naquela época, foi recriado. Não fazia ideia que, ok, isso é turismo militar, quer dizer, nós nem sequer pensamos nisso. Sim, o conceito de turismo militar está associado, vais visitar o castelo, o castelo é parte, o património, basicamente é o recurso, e depois tens o produto, o produto que estás a falar é esse da animação da pessoa, do serviço educativo no castelo de Edimburgo, ou seja, é transportar as pessoas para um imaginário de época. Sim, sim, sim. Às vezes, eu sou de história e eu tinha professores, ah, a parte da história que eles criticavam muito o Germano de Saraiva, a parte do romance, a história muito romanceada, mas talvez esse parte é que leva, não é a parte académica, a história pura e dura, mas a parte do, a parte histórica e romanceada que leva as pessoas a gostar da parte histórica. Sim, porque humaniza, humaniza mais. Exatamente, acho que é um conceito, assim, correto que disseste. Sim, sim, porque eu, por exemplo, eu gosto muito de ler e gosto muito também de história, mas eu gosto imenso de romances históricos, eu não gosto muito de romances, os romances que eu gosto são os romances históricos, porque transportam-te para aquela época, tens as personagens, mas estás a aprender uma série de coisas de determinadas épocas. Sim, a maior parte das pessoas devem conhecer, acho que é mais conhecida, é assim, Isabel Stiebel, com os livros das rainhas e algumas figuras da parte da história, mas, por exemplo, o Nuno Gonçalves Pereira, o nosso contestável, também tem historiadores que escreveram sobre ele, mas é um livro de história, mas, por outro lado, também fiquei a conhecer outras, o lado humano deles. Exatamente, sim. Por exemplo, se vamos ao outro exemplo de turismo militar, é o campo de batalha de Alge Barrota, que tem um serviço educativo, e há uma coisa interessante que eles têm lá, fazem atividades de programatas com a criança, que é atirar o arco e flecha com as crianças. Sim. Ou seja, a pessoa não pode imaginar como seria na época aquela situação de disparar um arco e flecha. E ao ter essa experiência, a pessoa começa a dar valor, afinal, naquela época... Sim, e aprende-se imenso. Exatamente. Aprende-se imenso. As crianças aprendem imenso assim. Sim, até nós, que somos adultos, pelo menos eu, eu quando vou visitar um castelo, um palácio, eu gosto imenso quando eles estão muito bem preservados e estão com aquelas recriações como se estivessem na época, entras num palácio e a mesa está posta. Eu gosto muito dessa vivência porque transporta-nos para aquela época, não é? Depois de saberes as histórias, acho que é muito mais rico do que estares a visitar e não a ver nada, não é? Eu o que eu digo é a pequena história. A Petite Soir é como se fosse a história cor-de-rosa dos reis. Isso é que alicia as pessoas a gostarmos para nós, não é? Aquela história, toda a gente aprendemos nos manuais escolares que... Ah, depois dizem que a história é um bocadinho uma seca, não é? Mas não é, a história não tem de ser uma seca. Nós podemos ir a um castelo e ir a um palácio, a uma fortaleza e podemos pôr na pele... Como é que seria a pele? Eu, por exemplo, ao sentir as recriações históricas, eu comecei por fotografar no âmbito do blog a parte das recriações históricas. A última vez que eu fui, foi através do PSACO e fui assistir à recriação. E depois o barulho do canhão... Se um canhão faz este barulho, eu imagino-me, sei, isto era horrível. E a pessoa a sentir isto na pele. A pessoa fica com ansiedade de estar... Ouvir o barulho, o troar, o... Fazia muito fumo e assim... Se 100 fazem este... O conceito de fumarada no campo de batalha, não dá para ver nada. Imagina 60 mil homens de cada lado do exército. Por acaso nas invasões francesas. Outra coisa, temos aqui no centro de Portugal, temos uma rota de Napoleão, que eu não estou a erro, espero não estar a dizer um grande erro. A sigla também é muito complicada. É NAPOC-TEP, que é uma rota do turismo da região de Coimbra, que está a promover rotas históricas das invasões francesas. Sim, sim, sim. Com Pernacova, com Almeida, e depois temos a parte do Bessaco, por exemplo. Tem a recriação histórica da Batalha do Bessaco, a homenagem, e depois tem o Museu Militar do Bessaco, com alusivas à batalha. Mas tudo dentro desse conceito do turismo militar, podes ir buscar outras sinergias à volta. Sim, sim, tem muita coisa. Por exemplo, a Serra do Bessaco. Podes fazer trilhos à procura dos locais evocativos da Batalha, onde tiveram os franceses, os moinhos do Suna, se não me estou a erro. Olha, até mesmo aqui em Lisboa, tens aqui em Bruxelas, há um museu do vinho. Sim, eu tenho de vinho, sim. E eles têm também o centro interpretativo das linhas de torres. Exatamente. E também tem, e também podes ver, contam a história envolvente da própria população, como tu estavas a dizer ainda há bocado, a combater os franceses. Sim. E lá está. E o esforço na construção dos fortes. Estás a fazer o turismo militar e ao mesmo tempo... Sim, porque eles depois também têm as rotas. Eu também fiz a rota do, acho que era Alpim. Tens muita coisa ali. E agora tem a rota dos baluices, que é ali na zona. E depois tem também a parte dos produtos endógenos da... da locais. Ou seja, o arinto. Podes fazer anoturismo. Ou seja, o objetivo não é levar as pessoas a fazer, a procurar a rota. Tens o recurso, que é a rota histórica das linhas de torres. Nesse caso está o exemplo que estás a dar. E estás a dar muito bem, porque também é uma rota que é muito afetiva. Eu ando a lutar para ser mais conhecida. Mas também é uma rota que não é muito fácil, porque tens de... Ou vais a pé, ou conheces-me muito bem, porque os fortes não são muito acessíveis. Pois não, pois não. Ou fazes de jipe. Ou seja, tens de ter empresas de animação turística que te levem ao sítio. E depois tens os parceiros locais de aleijamento, os recursos locais de aleijamento. Referiste a parte do museu, a parte dos museus locais do museu vindo de Bucelos. Tens a parte do anoturismo. Sim. E depois esses produtos. Ou seja, o turismo militar é um segmento do turismo cultural. E está ligado a acontecimentos, batalhas. Mas depois podes levar, não te focar só no turismo militar, o objetivo é que tu fiques o máximo de tempo no território das Valências. Exato. Sim, sim, sim. Por exemplo, as aleijas históricas de Portugal. Agora passando para o outro ponto geográfico do nosso país. Tu tens uma rota que vai desde Castelo Novo até Marialva, o Castelo de Marialva. Tens um território imenso que tu podes explorar vários nichos. Andar de bicicleta, fazer caminhadas. Ou seja, o turismo militar pode ser um ponto de partida para várias coisas. Não é só para... O que eu noto com as pessoas. Por exemplo, eu fui fazer uma caminhada aqui há pouco tempo à Rábida. O pessoal, ah, mas o turismo militar, mas isso não é só para militares. Tipo canhões. O senso comum, exatamente. Ou seja, são recursos de património militar. Muitos podem estar afetivos ao exército e ao estádio. Outros estão em entidades públicas e privadas. E outros estão abandonados. Que também é uma grande luta do blog. É dar a conhecer património militar abandonado. Como aqui o Regimento de Artilharia de Costa de Lisboa. Porque também tem um fascínio pela parte da fotografia e de lugares abandonados. E acho que é muito interessante. Agora não sei se estou a fugir à tua pergunta. Não estás, não estás, não estás. Ok. Olha, como é que te surgiu... Assim, quando tu começaste o blog, começaste logo com esta ideia de ter esta vertente e este nicho do turismo militar. Ou foi uma coisa que foi acontecendo e acabaste por ser redirecionado para aí? Como é que isto aconteceu? É assim, eu quando fondei o blog, foi em 2011, quando andava na faculdade os meus colegas estavam sempre assim, ah, estás sempre a passear. Mas eu não ia a lado nenhum. Não ia a lado nenhum. Fazia assim, olha, um fim de semanazinho. Vou aqui ao museu. Vou visitar ali a zona da Margem Sul. A parte da Rábio. Eu gosto muito, por acaso, gosto mais da zona da Rábio do que da parte de Cintra. Isto parece uma blasfémia que eu estou a dizer, mas não. Gosto muito daquela zona. E fazia muitos passeios para as pessoas. Ah, tens de criar um... Tens de partilhar as tuas fotografias e... Tu gostas de história e podias dar a conhecer. E depois começou ligado assim ao professor. Houve um professor que disse, por que não fazer os castelos de Portugal à volta. Eu comecei então a parte fotográfica, a ventariar, e depois comecei a contar as histórias da minha experiência de viagem, com foco a minha experiência de viagem, e contar a história daquele lugar. Começou com um motivo fotográfico. Ou seja, as minhas viagens têm sempre um motivo fotográfico. O objetivo é querer um castelo, se for a Itália. Vou visitar ali na zona da Apulia o castelo de El Monte. É um motivo fotográfico e é um motivo da viagem e tenho a parte da história para contar. E depois foi evoluindo assim o conceito. Acho que é o... A pessoa no início começa com... É generalista, tem de ser generalista, para descobrir qual é o seu foco, o nicho de mercado. Sim, e o que é que gosta também, não é? Exatamente. Pois vai. E acho que isso é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. E acho que o foco no turismo militar, como eu gosto de coisas... Eu sou... É assim, parece um contrasenso, mas não gosto de... A guerra não gosto de guerra, mas gosto de ver, apreciar jatos, carros de combate, navios militares. Por exemplo, temos aqui em Sintra o Museu do Ar, que é muito gírico. Sim, por acaso nunca fui. Nunca fui. Ou seja, tens aviões militares, tem vários polos, tem a OVAR, mas esse está encerrado. E depois tem aqui em Alverca, que só está aberto, julgo que às segundas-feiras. E tens o Museu do Ar. Mas lá dentro não tem a parte só militar, mas também tens um bocadinho um núcleo da TAP. Os uniformes, como é que foi a evolução da empresa. e acho-me muito interessante esse foco. Ou seja, a parte militar, do turismo militar, também tens dos museus e a parte da recriação histórica. e outra índole que eu já referi. Mas não fugindo ao assunto, acho que é um... Foi evoluído, o conceito foi evoluindo. E agora estou a sedimentar. E tento sempre encontrar o foco, é o turismo militar, e depois puxar um bocadinho para o enoturismo. Porque a minha primeira viagem... O enoturismo também é uma parte muito cara no nosso bloco, porque foi a primeira viagem que o convidado foi à Quinta da Aveleda, ali em Penafiela. Sim, sim, também já foi. E depois fomos propostos a fazer a Rota do Românico. Lá está. A Quinta da Aveleda é fantástica. Sim, tem um jardim fantástico. Pois tem, pois tem muito bonito, sim. Parece aqueles jardins da... Ai, como é que é? É daquele... Aqueles jardins encantados. É do... Ai, agora esqueci-me do filme. Ah, do... Senhor dos Anéis. Ok, ok. Que é muito parecido. Sim. Lá está. O convite foi para a parte do enoturismo e depois foi-nos propor se quisermos fazer outra rota, que era a Rota do Românico. Tinha a parte dos castelos da Rota do Românico e parte também do... do património identificado religioso e depois começar a gastronomia local. E acho que o turismo militar é a base e depois podemos... Sim, é o ponto de partida. Exatamente. Se for só o foco do turismo militar, acho que as pessoas... Fica um bocadinho... Acho que a valência... Fica... Fica menor. Atorado, não é? Sim. E acho que o turismo militar, o foco é que a pessoa fique o máximo tempo no território, que o conheça e faça as valências do turismo militar. Visite museus militares, assiste a recriação histórica, visite fortalezas, castelos, mas que também, depois, tire uma horinha para ir almoçar, provar a gastronomia local. Sim, para conhecer a gastronomia. Exatamente. Agentes locais que, quando a pessoa está perdida, são o melhor GPS. Sim, e as histórias e conversar coisas com as pessoas e saber as histórias das pessoas. Eu, recentemente, que eu estive num... Aqui em Bucelas, estive num... Fiz uma experiência de turismo a Caste. Por acaso, foi através do turismo militar que conheci o senhor do picadeiro. Ok. Entre Bucelas e Alverca. que é o Morgado Lusitano. Ele convidou-me se eu queria ficar lá uma noite e conhecer, assim. E eu... Foi a minha primeira experiência em turismo em Caste. Fiz um batismo de 30 minutos de cavalo e depois já fiquei com outra coisa. Ah, isto na época começamos a dar valor. Pois é, que aquilo não é fácil. Como é que eu consegui? Eu puxei um bocadinho para a parte de... Como é a parte de história, a parte da guerra e da época medieval. Comecei. Como é que... Como é que... eles conseguiam combater com uma armadura pesada, uma espada. Era preciso uma destreza imensa. E essa situação... Como sabe, quando estamos a ler um livro de história ou de uma batalha ou de... Pode ter ver um filme, não é? Sim, exatamente. Começamos a dar valor que isto não era fácil. E depois... o que as pessoas quando visitam um castelo ou alguma recriação de uma batalha pensam que era muita gente. Mas não, às vezes, era das pessoas a defender um castelo. Ou 30 pessoas. A mim fico... Por exemplo, eu estou a escrever um artigo sobre uma fortificação manualina de Marrocos. Ou seja, eu, como a pessoa está no pódio posterior, estou a recuperar artigos que eu tinha ainda em rascunho e a contar a investigar um bocadinho mais. Porque, entretanto, a investigação vai evoluindo e vai surgindo novos... Novos dados, não é? Novos acontecimentos, que me ajudam também a parte de... da parte de contar do blog. Ou seja, eu vou muito às fontes de história e da parte militar e da parte universitária. ou seja, um bocadinho também... A veia de parte da biblioteca e de arquivo mete sempre um bocadinho. E... Estava a ler da fortaleza de Marrocos, ali de Agus, que é perto... Entre a Saoira e Safi. E falamos que às vezes era 50 pessoas, uma guardiação de 50 pessoas cercada por quase mil guerreiros muçulmanos das tribos ali da zona da Dukela, dos Breberes. Pá, dar um número assim para as pessoas terem uma noção. Sim, sim. E é impressionante. Lá está, o turismo militar também me ficou muito também... Levou-me outra coisa de... Procurar o meu nicho e também a viagem a Marrocos que eu fiz em 2013 e em 15 também veio a sedimentar o conceito. Ou seja, aqui está alguma coisa que eu podia explorar mais, a parte do património português no mundo. Sim, sim. Isso aí havia muito para explorar, não é? Sim, por exemplo, Marrocos. As pessoas vão muito a Marrakech e vão muito para o interior, para o deserto e têm de conhecer a parte atlântica de que temos muito património edificado em Marrocos. que os marroquinos até dizem que é antigo, as pedras antigas não são os romanos, é português. Há uma mentalidade muito forte ali em Marrocos que... E temos uma cultura também comum, o património. Somos uma moeda com duas faces diferentes, mas temos um legado comum que é o património histórico e é interessante. Lá está, o turismo militar está muito focado no meu blog, no nicho e também nas minhas viagens, que me leva sempre... Quando faço uma sortida ou um plano em uma viagem, é parte do património. Sim, ia-te perguntar isso. Quando pensas em viajar, logo à partida vais escolher logo um destino que sabes que podes ter ali material para escrever e para o turismo militar em específico. Quando vais para algum sírio, já vais, ou seja, tu já procuras um destino tendo em semente. Sim, é o principal foco, mas eu posso incluir a parte do turismo militar num dia e depois posso divergir para outros, porque também temos de ter a noção que também estamos a... O turismo militar é um público muito específico. Eu tenho a noção que quero ter um bocadinho mais audiência, tenho de procurar outras valências. Claro. Congregar um bocadinho de tudo dentro da experiência do turismo militar, a parte do anoturismo que eu já falei, a parte dos palácios que referiste também de visitar. Eu quando fui a Madrid também fui um bocadinho assim da parte do turismo militar e também de visitar o mosteiro do escorial, o museu que eles têm de militar de Madrid, acho que no Palácio Real tem uma aula com o paramento militar da... Eu não consegui ir ao Palácio Real porque estava a haver um evento qualquer e não consegui. Lá está. Isso é uma das coisas da viagem que... Temos que ter sempre um plano B. Mas por acaso é assim, o foco da viagem eu fui e foi... Olha, foi em 2020, foi uma das últimas viagens que fiz. Fui a Madrid, mas ia à entrega de uns prémios, os prémios da IOTI, sim, sim. E fui, e depois foi muito engraçado porque, olha, encontrei a Marlene, a Marlene do Ser dentro do avião, não sabíamos que íamos, encontrei-a dentro do avião e depois, pronto, havia mais gente que ia e encontramos-nos lá. E depois decidimos ali num momento, olha, estamos aqui, a festa é à noite, o que é que vamos fazer? e então andámos a visitar a cidade. Mas depois foi engraçado porque tentámos ir ao Palácio Real e não dava porque estava fechado porque estava a haver um evento. Isso foi em 2019, não foi? Em 20, em 20. Foi em 20, na altura da pandemia também não foi fácil. Não, mas na altura ainda não havia a pandemia porque nós fomos, foi no fim de janeiro de 2020 e pronto, ainda ninguém sabia o que é que lá vinha. E foi engraçado porque a Rúthia que também estava connosco diz que era a terceira vez que tentava ir ao Palácio Real e que não conseguia porque havia sempre qualquer coisa. Pois, isso é, nas viagens temos aquela expectativa e a realidade. Sim. Quantas vezes, às vezes, no programa uma viagem vamos ter sol e está chuva. Mas dentro daqueles pequenos momentos a pessoa tem de arranjar um tempo para nunca desistir, é procurar outra forma. Sim, há sempre. Isso também é uma forma de valorizar a viagem. Não estar à espera sempre daquilo para ser um bocadinho da retina, também é bom. Claro. É um bocadinho de aventura. Sim. Mas a verdade, nós planeamos, uma coisa é planear, ok, este roteiro, se não der, tem um plano B. E agora, eu procuro muito nas minhas vejas. Por exemplo, eu fui a Madrid em 2018, descobri uma coisa que é fantástica que é viajar à noite, os preços são baratíssimos. Eu fui a Madrid porque as ligações ferroviárias, eu agora estou muito no turismo ferroviário, andar de comboio. Exato, tu também depois, tu também gostas muito sendo o slow travel, é agora um... Viajar de comboio, não é? Viajar de comboio, só que sei de Portugal, de comboio é uma aventura. Então, eu fui de autocarro e depois em Madrid tirei um dia para ir aos arredores, um bate-volta. Então, optei por ir ao escorial e fazer uma caminhada. Ou seja, eu tinha planeado... A caminhada... Mentira, a caminhada surgiu... Foi na hora. Eu disse, vou visitar o escorial, vou lá adentro, ver a biblioteca, e eu disse, epá, isto é muito grande, não vou ter tempo suficiente. Ou seja, estas tomadas de decisões numa viagem, temos de tomar na hora. A pessoa não pode ser indecisa, ok? Sim, sim, sim. Tenha um dia no terreno, a pessoa é que toma conta... Uma coisa é planear. Estamos aqui no computador, falar, planear, fazer o roteirinho... Sim, e depois quando chegas lá, muitas vezes, eu também gosto de ter tudo mais ou menos planeado, mas às vezes chego lá e no dia em que era para ir a um sítio qualquer, epá, não me apetece fazer isto, apetece-me fazer outra coisa. E eu acho também importante. Exatamente, tem um plano B. Não é? É assim, ok, não me apetece fazer aquilo. Olha, vou fazer o que me apetece, porque, quer dizer, não estás ali por obrigação, não é? Exatamente. e foi o que eu fiz, optei por ir fazer a caminhada porque eu, é assim, como eu gosto de fotografia, queria apanhar um plano maior do Mosteiro Escorial e eu não conseguia. Então, olha, vou à Serra, que é o Monte Abandos, e me tire-me a caminhar a meio da viagem, pá, eu, se calhar é melhor juntar-me a algum grupo aqui, senão eu perco-me aqui. então vi um grupo de caminhar espanhol e eu perguntei se podíamos juntar a eles e fui até ao Poço da Neve ver o Mosteiro Escorial de outra forma. Ou seja, se eu tivesse ficado dois dias lá, que vale a pena, podia tirar um dia para ir ao interior do Mosteiro, do Palácio, e ir até um dia para subir a parte dos arredores. e depois quando voltava para Madrid com o grupo de caminhões, comecei a ver assim no horizonte na Serra, acho que é a Serra de Guadalmar, Guadalajara, Guadarrama, se não me engano, ou a parte do Dark Tourism, ou seja, era o Vale dos Caídos, uma grande cruz, e eu assim, poxa, depois quando cheguei a Portugal, mas que grande cruz era aquela? Fui fazer a pesquisa, era o Vale dos Caídos, eu, poxa, como é que eu perdi? Mas não sei se havia ligação, acho que o comboio não passava lá porque era preciso mesmo ir de carro, e quando o foco é, por exemplo, uma grande cidade, eu procuro sempre os transpostos que são bem servidos na Europa, ao contrário daqui de Portugal. Por exemplo, se tu fores ao centro da Europa, tens ligações para capitais europeus, de Viena para Veneza, de Viena para Budapeste, aquelas cidades, eu fico assim, Portugal, a nível de comboio tem evoluído muito o transporte ferroviário, mas já está, vai estar a melhorar. Sim, vai aos poucos, não é? Sim, tem de ser, isto é uma luta. Mas lá está, disse, não sei se estou a vestir um bocadinho à tua pergunta. Não, 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 está ótimo. Olha, e se tivesse assim que recomendar um sítio em Portugal e um no estrangeiro, assim para quem, ok, quem pensar, ok, também queria fazer assim um turismo militar, assim, um sítio que tu recomendasses? É assim, há muitos, eu podia recomendar assim, muitos, mas tendo a minha conta de experiência, eu ia sugerir, porque foi também um convite que eu fiz e adorei a parte da experiência de tudo, o Conselho de Melgócio, porque tem muita valência, tens desportes radicais, podes visitar o Castelo de Costa de Laboratório, o Castelo de Melgócio. Sim, por acaso, olha, já tive um convite para lá ir e não consegui ir, porque estava em viagem, estava no Azerbaijão, foi o ano passado e caiu exatamente na mesma altura. Então tiveste uma boa desculpa. Mas sim, mas estavas a dizer, desculpa, tens de poste. Sim, eu ia recomendar Melgócio, porque é um conselho com muitas valências, estes, tive, em três dias ou quatro, fiz rafting no rio Minho, exatamente, eu faço sempre confusão entre o rio Lima e o rio Minho, e adorei bastante a experiência, a parte do turismo de aventura, o turismo de natureza, o parque Peneda-Gerês, tens a parte do turismo militar, as caminhadas, tens muita coisa ali e a parte da gastronomia, tens as vacas de caixenas que são muito, mas a carne de lá de cima é muito boa. Pois é, pois é. Eu gosto, gosto muito daquela, é muito interessante, a parte da gastronomia e as gentes são muito, o cão de caixas de laboreira, visitamos um, o canil onde são, são criados a raça de caixas de laboreira e achei muito interessante. Ou seja, o meu graça é uma boa valência. Ok, e no estrangeiro? E no estrangeiro, também só posso dar, como eu também, veja, eu viajo muito para a Espanha porque gosto muito de Espanha e Marrocos, mas quem não puder ir a Marrocos pode ir ali a Andalusia tem uma cultura legada ao islâmico, árabe, civiliza-se, Granada, Sevilha, Córdoba. Sim, Granada, Granada é espetacular. É espetacular, eu quando fui a Granada uma vez à noite ver o... Ai, adoro Granada. A Alhambra, fiquei assim, uou, isso é mesmo espetacular. E depois tinha o flamenco, as pessoas, os itranos a tocar música flamenco e dança, é espetacular, aquela, a parte da Alcazaba, tudo em si. Por acaso, foi uma visita de estudo que eu fiz com estudantes de História de Arte e adorei bastante e com os professores é completamente diferente. A abordagem, A abordagem e ficamos com outra... Por exemplo, as visitas que eu fui a Marrocos no que eu fui a solo foi sempre a visita com o curso de Geografia da Universidade Nova, os professores e é completamente diferente. Mas depois tínhamos um tempinho, tínhamos o roteirozinho, tínhamos de seguir, não é? Está ali todos juntos, mas podíamos fugir um bocadinho e a partir daí é que eu fugia fazia umas programinhas da parte do turismo militar quando eu fui, por exemplo, a Marrocos. Sim, sim. Fala mais um bocadinho de Marrocos e da parte militar. Eu gosto muito de Marrocos mas já fui duas vezes mas das duas vezes que fui nunca fiz a parte da costa. A parte da costa e eu ia dizer se eu voltasse agora outra vez eu fazia de Portugal uma road trip até à zona de Dakla a parte sul do Saara a rota atlântica sempre porque há muitas fortificações seja desde Tanger Alcácer Seguer é perto de Tanger Tanger Zila Safi Mazagão que foi o é o auge quase da arquitetura militar encontrei portugueses lá que é engraçado o português fala muito quando tem em viagem nota-se lá quem fala mais alto é o português e é muito engraçado constatar isso e depois a outra coisa é vermos o nosso legado o nosso património é diferente acho que todas as pessoas deviam ir porque assim se calhar dava-me mais valor um bocadinho àquilo que fomos e ao legado a parte de ser a parte em Marrocos foi a parte de conquista ou seja guerra entre guerra religiosa entre muçulmanos e cristãos peço desculpa houve aí quase uma luta mas houve um legado também houve trocas comerciais a zona de depois há uma coisa engraçada depois foi descobrindo que a parte da madeira também ajudava com homens e mantimentos e para a construção das fortalezas mandava caravelas para ajudar a construção e era muito eu gostei muito dessa da parte das fortificações é uma rota que podia estar mais explorada é uma rota de Portugal e quem sabe uma empresa de aventura não tem aí um projeto já que há tantos instagramas a fazer a fazer viagens com agências de uma coisa diferente ligada ao turismo militar até é interessante para apostar em Marrocos e falar em Marrocos temos ali o nosso amigo o João Lentão também também fala muito também da questão das fortalezas e também é interessante explorar e há muita gente também investigadora eu sigo um blog que é história de Portugal e Marrocos também fala muito das histórias de de fortalezas portuguesas e das figuras da história que andaram a combater ali na no século 15 e 16 em Marrocos ok foi quase uma presença de 4 séculos é qualquer coisa mas ainda foi ainda tivemos ali a parte do património deixamos o património edificado que foi bastante eu acho que todos os portugueses deviam visitar lá está podíamos ir visitar a parte militar e depois fazer um desveuzinho para ir a Marrakech sentir a vivacidade da praça uma coisa que eu tenho saudade é estar sentado numa esplanada num rooftop no rooftop e estar a apreciar a multidão para onde é que ele vai depois a moto um a roubar um a roubar que aquela como rouba a borda de turistas é Marrakech é uma coisa impressionante e ou seja viajar também é uma parte do ócio também aprendemos muito e às vezes é um prazer agora estou a ler um livro dos prazeres e noites e acho que sentar numa esplanada e estar a observar as pessoas é espetacular acho que é uma coisa e nesse caso específico da praça é muito interessante se ficarem no rooftop ao fim do dia porque vem a praça a começar a ter aquela vida exatamente a prepararem-se para a noite exatamente eu tenho para menor uma curiosidade é que na primeira viagem eles estavam de greve os marcadores estavam de greve e eu assim poxa não então estão de greve e eu tive de ir a segunda viagem para perceber como é que era o movimento ok porque eu estava em greve por causa de não sei se era por causa das condições nunca tinha ouvido falar nisso mas foi engraçado estavam lá em greve mas é engraçado o que tu estavas a referir eles vão montar do dia para a noite grupos de amigos a montar a barraca um traz as laranjas o outro vai buscar a água o outro traz o olha e agora falaste aí nas laranjas eu acho que laranja acho que se diz da mesma forma acho que é a laranja sim que em árabe se diz laranja também porque essa é a história os portugueses é que trouxeram a laranja doce da China e a laranja que existe aqui em Portugal e na porque os muçulmanos usavam a laranja e que tu vês hoje em dia até no Alentejo e na Andalusia os pátios das laranjeiras em Córdoba e por exemplo em Sevilha também usavam a laranja amarga para perfume e a laranja é amarga nós é que trouxemos da China no século XVI a laranja doce ok não sabia não sabia isso eu li há pouco tempo e depois os ingleses têm aquilo que é uma uma espécie de marmelada de laranja mas é porque eles aproveitavam os restos dessa laranja amarga para fazer para acompanhar com o chão não sei se estou a dizer uma coisa errada mas eles têm um nome curioso agora tive um esqueci mas acho que aproveitaram ok ok olha e próxima viagem já tens alguma coisa planeada ou ainda não eu tenho assim uma lista mas eu acho eu sou assim na eu acho que a pandemia veio um bocadinho do slow travel e desse eu percebo porque eu estou eu estou exatamente na mesma também eu estou muito assim eu estou muito caseiro estou muito caseiro isso prefiro ir assim a um sítio que vá bem que viveu bem vários dias do que estar a ir rápido três quatro dias não e tu precisas de viajar muito e muito devagarinho não me apetece fazer uma viagem longa de avião por exemplo se eu tiver de ver por exemplo eu quero ir a Viena agora aproximadamente a Viena espetacular é uma promessa que eu fiz o ano passado e tenho de cobrir essa promessa já poste alguma vez gostava de ir porque eu gosto muito da história a história dos Habsburgos e a porta ai os palácios os palácios são assim qualquer coisa os palácios os museus pois eu gostava de ir sim e sabes que eu lembro-me quando era pequena eu vi muitos filmes da Cici da Imperatriz e tinha aquilo o meu imaginário infantil e então foi muito engraçado depois quando fui visitar porque eles têm aquilo tudo está impecável está como aquela recriação histórica e fui também ao museu da Cici e que está é espetacular então eu estava a reviver aquilo e a parte da pintura também acho que eles têm muito foi uma por exemplo a madeira tem muita ligação também com a parte da Austra porque a Cici esteve na madeira e o último imperador que abdicou durante a Primeira Guerra Mundial está a suportar na Igreja do Monte e foi precisamente aí que eu fiz uma promessa se durante a pandemia eu arranjasse porque eu fiquei acabou o meu contrato e eu se arranjasse trabalho durante a pandemia ia pagar uma promessa ia à Viena ou seja a minha mãe já me disse assim é pá eu também quero essas promessas são promessas muito boas olha isso são umas promessas assim modernas e aconteceu e aconteceu e tenho que pagar essa promessa e eu prometi vou à Viena e também está inserido uma parte do turismo militar e quem sabe é a parte do turismo militar do turismo também ferroviário que eu gostava de ir não só à Viena mas fora de Viena de comboio Innsbruck e Salzburg sim estive a ver de comboio é muito é muito rápido e até acho que é mais rápido do que ir de Lisboa ao Porto de comboio porque tem melhores condições e depois tens ali podes ir tens comboios internacionais quiseres ir a Veneno ou a Budapest ou Praga tem sim é muito fácil sim é isso o que eu estava a dizer muitos times é ir a Viena e aqui em Portugal gostava de ir muito era um sítio muito rico que eu gostava de ir era Bragança a pessoa que não tem oportunidade e aos Açores a Ilha Terceira porque a Ilha Terceira tem muita parte do património militar muito rico e Açores Viena e neste ano como há muitos esfriados a pessoa pode não é preciso ir a férias tens ali três ou quatro dias podes fazer uma escapadinha sim fazer ali alguma ginástica não é? com as férias aproveitar agora o mês do inverno para poupar um bocadinho e meter-me de lado e eu gosto muito no inverno é ir aqui aos arredores de Lisboa explorar sítios que não temos estamos a viajar parece que não há aqui muita coisa à nossa pois há imensa coisa que nós nem imaginámos uma coisa que tu fazes eu que às vezes também aproveito é ir a fazer os brunchs que está na moda uma tendência e Lisboa às vezes tem tanta e tu acabas por conhecer tem muita muita oferta estás com uma cidade que é turística é turística claro eu às vezes sinto um próprio estrangeiro em Lisboa exatamente e o que eu faço tem que falar inglês para ir a esses sítios por exemplo e são sítios espetaculares que aprendes muito e eu acho que está uma cidade assim também não está fácil para as pessoas isso também é para outras outras questões de viver a cidade a parte das gentes locais estarem a ser expulsas dos centros históricos mas acho que está a ter uma outra dinâmica Lisboa é quase uma cidade europeia é uma cidade europeia sim sim mas está ao nível das outras do que se faz e o que vejo muito estrangeiros dizem que epá uma cidade europeia por exemplo Sevilha não tem mar tens mar a 40 quilómetros Lisboa tem tens mar o oceano a 5, 10 quilómetros tens cascais sim podes apanhar agora com o passo social podes dar uma voltinha em Lisboa e ir a Setúbal mas podes podes ir a imensos sítios tem muita coisa a Valência por isso o destino internacional e a Viena que eu acho que eu ia gostar sim tens que ir pagar promessa sim essa não está esquecida e depois outra coisa a pessoa lê muito e depois ao ler os livros tenho de viver isto eu percebo eu li há pouco tempo um livro se não estou a erro de uma escritura a Jane Murray da Espanha eu estava a ler o livro e estava a me identificar com aquilo que ela escreveu foi aquilo que eu vivi na parte de Espanha porque lá está eu gosto muito de viajar por Espanha que eu adoro a parte da cultura que é importante também conhecer há muitas afinidades e depois a Espanha não é por acaso é um dos países mais visitados do mundo parece que não é importante também conhecer sim também já tinha lido sobre isso sim agora estava a dizer já disse em Açores e assim uma viagem a parte do turismo que foi a roviagem que eu ando agora a explorar gostava de fazer uma viagem numa automotora até Badajoz porque Badajoz é aquela cidade que nós passamos por exemplo já fui a Mérida e passo sempre por Badajoz já fui a Olivença Badajoz é aquela cidade que está ali é na fronteira ninguém liga eu fui comprar caramels pois mas isso também isso era o que o pessoal dizia antigamente mas acho que agora já não é e é uma cidade tem mais de 150 mil habitantes comparado com Elvas que tem quase 10 mil é uma cidade quase média aqui em Portugal ou maior ou normal sim e acho que vale a pena conhecer temos muitos vlogs que já foram lá agora o Almeida teve um um artigo muito interessante sobre Badajoz e eu fiquei também deu-me também um forcing para ir lá conhecer um pouco da parte da Alcazar do turismo militar e depois ligava o turismo ferroviário não sei se já estive em Badajoz não sei porque eu quando era pequena viajava muito por Espanha também com os meus pais é provável mas não faço ideia lá está mas nada como temos a memória de agora claro porque a pessoa quanto mais lê mais eu por exemplo uma coisa é viajar há 10 anos atrás e voltar eu gosto sempre de voltar um bocadinho eu também gosto de voltar aos sítios eu também o pessoal diz ah nunca volto aos mesmos sítios sim eu também sou ver o mesmo sítio à noite como o Saramago dizia no livro de Viagem a Portugal sim eu também faço muito isso ver à noite e ver durante o dia por exemplo eu voltei a Marrocos em 2015 porque faltava uma coisa nunca tinha visto o deserto ok e fiquei com outra sensação e depois foi bom voltar a ver ao mesmo país a pessoa já começa já não olha para aquele promenor do início já começa a ver já começa a primeira vez e vês outras coisas exatamente a primeira vez é espanto romance a segunda vez quando foi já comecei a questionar é só isto e tal Marrocos não é assim tão romanceado e tal não começas a questionar também a parte das condições de vida das pessoas sim é um pouco assim mas é bom também termos um bocadinho de ou seja temos mundo porque quando chegas a casa quando abres a fechadura de casa não és não és tu vens sempre diferente claro a pessoa que vem a pessoa que volta nunca é a pessoa que foi sim a pessoa vai por isso que eu acho que viajar apesar de ser é ócio nem toda a gente tem possibilidade de fazer mas é um é prazeroso e ao mesmo tempo é educativo é conhecimento claro que sim eu acho que é extremamente educativo sim e hoje em dia vemos o que eu tenho notado vemos as gerações mais novas até parece que eu sou sou velha que tenho 33 anos mas vejo não mas mas fomos assim ver os blogs hoje em dia a maior parte tem 50 entre os 40 e 50 anos só as gerações mais novas são os instagramers cada vez mais a viajar ou seja temos o gap year tem a parte do conhecimento as pessoas fazem um ano sabático por exemplo uma coisa que eu tenho pena nunca ter feito erasmos se fosse hoje em dia eu fazia sim e outra coisa era mochilar através de interrel outra coisa que eu tenho pena eu também eu tenho muita pena de nunca ter feito um interrel eu gostava de fazer aqui em Portugal porque é uma aventura só que os passos a partir dos 30 anos eles não são muito convidativos para as pessoas porque há pessoas com 50 gostam de fazer terismo ferroviário e viajar de comboio só que depois os passos não são não se adaptam não é? sim e depois lá está a experiência de também perder um comboio é uma experiência ou seja na viagem se correr mal não importa é experiência tudo é ganho tudo é ganho mas agora estou numa de viajar pouco mas bem e acho que a pandemia como ficamos muito tempo em casa por acaso nesse aspecto eu fui emprivilegiado porque tive tive em teletrabalho e podia mas sentia falta de de sair e depois refugiar muito nos livros e estar a escrever ver um bocadinho no blog recuperar coisas antigas artigos antigos mas eu quero agora recuperar o slow travel agora está muito nós andamos muito o fast travel que é viajar de avião e ir de um lado para o outro também é importante utilizar o avião se não houver outras alternativas não só contra mas acho que alternativas acho que na Europa a parte do comboio está bem servida menos aqui em Portugal em Espanha por exemplo estás muito bem servida tens comboios de alta velocidade é uma experiência que eu gostava de fazer também a parte do comboio de alta velocidade mas depois lá está o comboio de alta velocidade tu vês a paisagem rápida não é para não estar a pesquisar isso é um contrasenso não é? pois é o comboio tem de ser rápido e demorado ou seja o conceito de slow travel veio para ficar e acho que precisar de alternativas viajar menos eu também acho não só contra viajar mas de pouco mas que vive-se mais e bem uma coisa quando eu estive agora na nossa questão peço perdão da questão do 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 teletrabalho porque há muitos hoje em dia os influencers muitos estão eu vejo aqui por acaso aqui em Lisboa estão no café estão a escrever artigos para o blog e trabalham em teletrabalho e contato com muitos bloggers que para eles o teletrabalho já não era novidade eu descobri isso pois não já havia muitas vezes eu fiquei vão aqui para os cafés estão em co-work e estão ali sentadinhos a escrever e depois tem os nomes há muitos aqui em Portugal estão a cativar os nomes digitais os nomes digitais para ficarem Lisboa é uma das cidades mais tendência eu fiquei assim mas eu se calhar também sou nova das digitais agora já não sou agora já perdi o estatuto mas foi que eu fui quando eu fui a Madeira também aproveitei para olha para fazer uma experiência estava lá a fazer trabalho foi visitar as ilhas desertas porque nunca tinha ido sim e é aquela coisa vamos marcar estou cá estava na Madeira já há muito tempo e tinha de ir a um sítio diferente e ver a Madeira do do oceano é completamente diferente visto ou seja ver outras coisas de outras formas sim também nem que seja cá dentro e pronto e também é importante também convidar as outras pessoas para irem lá fora porque também a parte do trino também é importante muito para as pessoas gera recursos à volta é importante claro claro que sim claro que sim neste caso da questão de por exemplo a imigração se nós também não fazemos turismo no país de por exemplo Marrocos eles não têm recursos se vêm para a Europa claro eles vivem vivem mesmo no turismo nesse aspecto nós também temos um papel educativo os bloggers e os influencers todos temos um papel educativo na parte de recomendar as pessoas para ir visitar esses países estamos a criar valor acrescentado claro que sim e quanto mais demos contatos a gente uma coisa que também esqueci-me de referir que eu cada vez gosto menos de ficar em hotéis não sei se estou a fugir um bocadinho à tua conversa não não mas só fico em outra se for mesmo necessidade e não houver o último recurso sim eu gosto por exemplo guest house eu também eu também gosto muito aquela turismo rural exato podes ter o contato com as pessoas podes conversar com o dono perceber a história exatamente é isso não é só sermos de eu às vezes esqueço-me do papel de blogger eu começo a interagir com a pessoa eu já era assim antes de ser blogger portanto sim isso também faz parte também da pessoa da característica de cada um exatamente a parte do lado humano começo e depois perguntas como é que é a vivência do espaço como é que está a correr por exemplo o último que eu fiquei aqui no margado lusitano conheci dois filineses vieram cá a Portugal e uma norte-americana eu perguntei porque é que vieram a curiosidade porque é que vieram fazer turismo a casta em que um cavalo em Portugal porque é que ah nós gostamos do clima das pessoas o foco muito nas pessoas nas pessoas a hospitalidade e e o espaço também em si e e foi espetacular ainda por cima era a lareira elas estavam bevindo eu estava a ler um bocadinho o espaço às vezes o espaço é muito aconestador e depois de trocar estas experiências e depois eu aproveito sempre para chatear um bocadinho as pessoas então diga-me lá um sítio aí no seu país ligado ao turismo leitário lá está e outras valências eles até ficam surpreendidos ah mas tu conheces algumas coisinhas lá no meu país estou admirado ficam porque eu sou uma pessoa muito curiosa ficam ficam assim espantados eu às vezes vou ocupar muito tempo a ler coisas na internet olha já estamos a chegar ao fim gostei muito da nossa conversa aprendi aprendi aqui muita coisa sobre turismo militar também faço muito turismo militar e nem tinha todos nós fazemos nem tinha essa noção e de certeza absoluta que a maioria das pessoas também não tem não tem essa noção porque também não é muito divulgado não é? e olha muito é um turismo peço desculpa interromper também é um nicho de mercado e que agora está em franco está-se a expandir aqui em Portugal e é bom muito obrigada por teres passado aqui esta horinha a conversar comigo acho que passamos do Morito acho que a conversa fluiu tanto que nem me senti que estava a ser gravado olha é ótimo isso é muito bom e continua acho que é importante também os blogs agora vou falar um bocadinho desta experiência dos podcasts e dos vídeos do YouTube que é importante também a pandemia também veio criar estas energias de interagir com os bloggers e acho que é também importante conhecermos um bocadinho mais porque falamos muito nas redes sociais a ti a Catarina e são aquelas que eu conheço mais e também outros membros da da associação mas já nos conhecíamos antes da associação já e acho que é importante estares a conhecer outras pessoas outros públicos e outros nichos de mercado e boa sorte com o projeto obrigada e continuos e vou estar atento lá aos brunches em Lisboa que é uma coisa que vocês fazem muito bem sim nós fazemos e é interessante porque depois quando vamos ao brunch aproveitamos normalmente tiramos sempre o dia para ir passear ou seja vamos ao brunch e depois vamos visitar tudo ali à volta sim os famosos ensamitos também que saudades exatamente olha a última vez que estivemos juntos foi disso foi mesmo antes foi mesmo antes se não me erro foi a Marvila foi mesmo antes da pandemia deve ter sido não sei para aí em fevereiro talvez fevereiro de 2020 foi assim também foi o último já passou dois anos parece que não isto passou muito rápido tenho de dizer à Catarina para a Catarina que organiza e marcar o treinamento que é uma forma também da comunidade conhecermos se juntar sim sim olha obrigada fica bem muito sucesso obrigado para o teu projeto e quanto a vocês espero que tenham gostado e eu vou deixar aqui também as redes do Rafael vou deixar aqui tudo os links todos aqui na caixa de descrição e espero por vocês na próxima semana fiquem bem obrigada Rafael obrigado tchau